Muitas pessoas confundem esses animais. O cateto, o queixada e o javali. Dois são animais nativos, ou seja, animais da fauna brasileira, que é o queixada e o cateto. Já o javali é um animal exótico, nativo de outros países, e que foi introduzido no Brasil. Você consegue perceber as diferenças entre eles? Eu vou mostrar todas as curiosidades e características desses bichos. E tenho certeza que você não vai mais se confundir. Cateto. Ele também é chamado de kaititu, kaitatu, taititu, tateto, pecare, patira e porco-do-mato. São os menores entre as três espécies. Quando adultos, medem entre 75 cm a 1 m de comprimento e aproximadamente 45 cm de altura. Seu peso varia de 15 a 25 kg. Seus pelos são longos e ásperos. Tem cor acinzentada, com uma faixa de pelos brancos ao redor do pescoço, parecendo um colar. Na nuca, seus pelos são mais longos, formando uma crina. Quando o cateto fica bravo ou em alerta, deixa esses pelos em pé e mostra agressividade. Sua cauda é muito pequena, praticamente vestigial, chegando ao máximo 5 cm. Seu focinho é longo. Suas patas são curtas e os pés pequenos, proporcionalmente ao resto do corpo. As patas dianteiras possuem quatro dedos, sendo que dois deles tocam o chão. E as patas traseiras possuem um dos dedos sem função. No passado, os catetos foram classificados no gênero SUS, o mesmo dos javalis. Olhando, até lembram javalis. Mas, eles possuem muitas diferenças. Inclusive, os catetos não podem ser considerados porcos do mato. Possui uma glândula odorífera na região dorsal, que eles usam para marcar seu território, deixando seu cheiro em troncos de árvores, nas rochas ou mesmo no solo. Seu fígado é pequeno, isso devido à ausência da vesícula biliar. São bichos onívoros, ou seja, se alimentam de vegetais, como raízes, folhas, cactos e frutos. E de pequenos animais, desde minhocas até lagartos e sapos. Diferentemente dos porcos verdadeiros, seus dentes caninos são relativamente pequenos e com crescimento reto. Eles possuem, no total, 38 dentes. Vive desde o sul dos Estados Unidos, em países da América Central, até o norte da Argentina. E em todas as regiões do Brasil. Nos Pampas, Caatinga, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. Em áreas de florestas, áreas secas e até em regiões mais devastadas. Já foram descritas, cientificamente, 14 subespécies diferentes de catetos. Mas hoje em dia, com o avanço dos estudos genéticos, são classificadas apenas três subespécies. Uma na América do Norte, uma na América Central e outra na América do Sul. Formam bandos de cinco até trinta animais. A gestação da fêmea é de aproximadamente cinco meses. Os filhotes nascem com uma coloração marrom amarelada e com uma faixa preta nas costas. Podem viver até 25 anos. Queixada Apesar de ser conhecido como porco do mato, o queixada, na verdade, não é um porco. Assim como os catetos. É chamado também de queixada ruiva, queixo ruivo, canela ruiva, saboco, tacuité, taiassu, tajassu, tainhaçu, tainhocati, tagicati, tiririca, porco do mato ou pecare. Ah, e não se esqueça, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e divulgue para todos os seus amigos. Não custa nada e ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Estão classificados em uma família de animais chamada taiassuídeos. Que é a mesma dos catetos. Já os javalis pertencem a outra família, chamada suídeos. Hoje são classificadas 5 subespécies de queixadas. Mas estudos genéticos atuais ainda estão revisando essa classificação. Possui uma coloração escura, com a pelagem branca no queixo. Formam bandos enormes, com até impressionantes 300 animais. Vive desde o México até a Argentina. Mas, infelizmente, foi extinto em alguns lugares. Principalmente devido a caça. Por exemplo, em El Salvador e Cuba. No Brasil, também era comum em todas as regiões. Mas desapareceu dos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mede entre 90 centímetros a 1 metro e 40 de comprimento. E entre 40 a 60 centímetros de altura. Quando adulto, pesa entre 30 a 40 quilos. Assim como os catetos, sua cauda é curta, chegando a 6 centímetros. Seus pelos são mais longos nas costas. Formando algo parecido com uma crina ao longo da coluna vertebral. Quando o queixado fica bravo, ele deixa esses pelos arrepiados. É um animal onívoro. E gosta de comer raízes, frutos, sementes, folhas, insetos, sapos, cobras, lagartos e roedores. A gestação é próxima de 8 meses. E os filhotes nascem com a coloração avermelhada, marrom e creme. Com uma faixa mais escura na região do dorso. Podem ser caçados por onças pintadas e sussuaranas. Mas são valentes e muitas vezes enfrentam esses grandes felinos. Os javalis pertencem a uma família chamada suíde. Onde estão classificados também os porcos domésticos. E algumas espécies de porcos selvagens. Por exemplo, o javali africano. E também o diferente babirusa. Que é um porco que tem dentes enormes. Que crescem sem parar e que pode furar sua própria cabeça. Eu fiz um vídeo sobre o babirusa. E vou deixar o link aqui para vocês verem depois. O javali também é chamado de javali euroasiático. Javardo, porco bravo, porco selvagem euroasiático. Porco montês e na região do Pantanal de porco monteiro. Em alguns lugares as fêmeas são conhecidas como javalina ou gironda. São nativos de áreas da Europa, Ásia e Norte da África. Entre as subespécies de javalis, as mais populares são o javali europeu e o porco doméstico. São animais enormes. Os machos podem pesar entre 50 a 250 quilos. E as fêmeas entre 40 a 200 quilos. Medem entre 1,40 a 1,80 m de comprimento. E podem alcançar uma altura de 1,10 m nas cernelhas. Que são os ombros do animal quando apoiado nas quatro patas. Já foram registrados animais gigantes com 1,25 m de altura nas cernelhas. E até 350 quilos de peso. É um animal onívoro. Come raízes, frutos, folhas, castanhas e sementes. Também invadem terras cultivadas. Principalmente plantações de batatas, frutas, cana-de-açúcar e milho. Se alimentam também de insetos, ovos de aves, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Seu corpo é robusto e muito forte. Tem muitos pelos e patas relativamente curtas. Sua cabeça é grande com formato triangular e pescoço musculoso. Gosta de fuçar o solo para procurar alimento. E é capaz de revirar troncos caídos e rochas. Uma diferença marcante entre javalis, catetos e queixadas. É que os javalis tem dentes enormes que crescem para fora da boca. Como esse daqui. Eles podem chegar a 12 centímetros de comprimento. São bem pontiagudos e bem cortantes. Esses dentes enormes são usados principalmente pelos machos adultos. Para atacar uns aos outros durante as disputas por fêmeas. E para se defender de predadores. Conseguem saltar super bem. Até obstáculos com 1,5 metro de altura. E correr até 40 quilômetros por hora. Outra diferença com os catetos e queixadas. É que os javalis reproduzem facilmente. Mais de uma vez por ano. E tem em média de 6 até 10 filhotes por gestação. Na Europa, os javalis foram muito caçados. E levados à beira da extinção em várias regiões. Mas, nas últimas décadas, os animais têm aumentado em número. E até recolonizado áreas de onde haviam desaparecido. As razões da recuperação na Europa são o reflorestamento de muitas áreas. E a eliminação dos predadores naturais do javali. Como o lobo, o urso e o lince. Em muitos países onde desapareceram, os javalis estão retornando. Como na Dinamarca, Suécia e Inglaterra. E em outros países, onde eram mais raros. Seu número vem crescendo bastante. Por exemplo, na Espanha e em Portugal. Como eu disse, a diminuição de predadores naturais. Possibilitou o crescimento rápido do número de javalis. Há alguns anos foram introduzidos nas Américas e na Oceania. Chegaram no Brasil há mais de 100 anos. Eram criados para consumo. Mas muitos escaparam do cativeiro. E cruzaram com porcos domésticos. Desse cruzamento surgiu um animal híbrido. chamado de javaporco. Que pode pesar mais de 100 quilos. Esses bichos se reproduzem mais de uma vez por ano. O que aumenta o risco de invasão e descontrole da espécie. Podem viver perto de 10 anos. A capacidade que essa espécie tem. De se adaptar a diversos ambientes. Inclusive alterados pelo homem. E a ausência de predadores naturais. Colocou o javali entre as piores espécies exóticas invasoras do mundo todo. Vivem bandos. Geralmente com o macho dominante. Esses animais podem causar estragos em lavouras. E caçam até galinhas e pequenos mamíferos. Eles também destroem nascentes e pisoteiam sementes. O problema da superpopulação também acarreta outro desafio. A proliferação de doenças. Estudos ainda são escassos na área. Mas porcos são flagrados com tumores e doenças de pele. E não se sabe ao certo ainda quanto isso afeta animais nativos. Como os próprios catetos e queixadas. Durante a noite são animais muito ativos. E podem percorrer grandes distâncias. Que vão de 2 até 14 quilômetros. Além de devastar e destruir plantações. Causando prejuízos pesados. Eles podem atacar pessoas. Já causaram muitos acidentes graves. E até fatais. Em diversos estados brasileiros. Na Europa seu principal predador é o lobo. As alcateias separam o javali do bando. E o abatem. No Brasil apenas a onça pintada e a sussuarana. É que podem abater filhotes. E jovens javalis ou javaporcos. Mas como são felinos raros. Esse controle é ineficaz. Desde o ano de 2013. O Ibama considerou o javali e todos os cruzamentos com esse animal. Como uma espécie exótica e invasora. Apesar de no Brasil ser proibida a caça. O javali é a única exceção. Desde que uma série de regras e processos. Sejam respeitados e seguidos. Sua caça é permitida para pessoas devidamente cadastradas. Pelo órgão de controle ambiental de cada estado. E pelo Ibama. Que é federal. Outra espécie também muito bizarra e diferente de porco selvagem. É o porco barbudo. Eu fiz um vídeo sobre esse animal. E vou deixar o link aqui para vocês verem depois. E é isso aí. Esses são alguns dos animais incríveis do nosso planeta. Cheios de curiosidades, não é? Então deixe seu like. Se inscreva no canal. E fique de olho. Porque todas as semanas eu vou trazer outros vídeos bem legais para você. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri